Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Boa tarde, bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você, como é que vocês estão? Eu agradeço por todos os inscritos, tem muitas pessoas inscritas agora, Deus tem que ir, amém? Amém, eu agradeço por todos os inscritos, todos vocês que dão o seu like também, né? Não é só se inscrever, assistam pelo menos uns minutos o meu vídeo e dê o seu like, tá? Que é pra poder, senão o YouTube vai tirar tudo, se vocês não vejam os vídeos, né? Todas as pessoas que eu me inscrevi, eu dou uma passada, dou uma olhada, dou meu like, eu deixo sempre. Então faça isso, meus irmãos, tá? Pra me ajudar, senão o YouTube vai cortar tudo, os inscritos, vai tirar. Hoje eu vou fazer um louvor aqui, eu vou fazer um louvor aqui pra Deus, né? Você que não se inscreveu ainda, clica em inscrever-se, dê o seu like, né? Assista meus vídeos, tá bom? Compartilhe, pra Deus abençoar. Você vai ter sempre uma palavra de fé aqui, amém? Às vezes eu apareço, outras vezes eu filmo assim direto, né? Amém? Então eu vou fazer um louvor aqui pra nosso Senhor. Essa minha bíblia é... É a bíblia que eu tinha... Esse hino é da harpa. Ó, a harpa cristã, né? Uma bíblia antiga que eu tenho aqui. Eu já fiz um louvor com esse hino aqui, nome precioso, né? Agora eu vou fazer com esse aqui. Amém, meus irmãos? Vamos ver se eu vou sair direito. Eu queria falar sobre, em primeiro lugar, aquele último vídeo que eu fiz, que eu filmei aí fora, aquela moreira. Eu filmei ali, apareceu muitos sacos pretos ali embaixo da moreira. Quero só explicar que aquele saco ali não é lixo assim, que a gente vai juntando ali, vai deixando. Aquilo ali é porque o meu irmão é jardineiro e traz muito capim, muita coisa, muita grama, muita coisa, muita sujeira ali, sabe? Ele deixa ali uns dias ali e depois chama uma carroceira pra levar. É porque eu tô explicando pra senão a pessoa vai olhar e dizer, bah, mas aquele monte de sujeira ali embaixo daquele... É que tava... Fui filmar logo agora que tava sujo. Ele limpa uma vez por semana e ele passa ali. Ele limpa tudo aquilo ali, a moreira fica bem limpinha ali embaixo, tá, gente? Não vamos pensar aí outras coisas. Amém? Então, vamos cantar um louvor aqui, ó. Tu és fiel, Senhor. Vamos ver se a minha garganta ajuda. Diz assim... Tu és fiel, Senhor. Meu Pai Celeste, pleno poder, aos Teus filhos dará. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste. Tá como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê, me sustenta e me guardar. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol e lua e estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste, na terra e nos ares. Todo o universo, pois Te, pois Te louvará. Vem, pois Te louvará. Tu és fiel, Senhor. Meu Pai Celeste, pleno poder, aos Teus filhos dará. Pleno perdão, Tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança. Desfrutarei do Teu rico favor. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Meu Pai Celeste, pleno poder, aos Teus filhos dará. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste. Tal como eras, Tu sempre serás. Glória a Deus, né? Um simples louvorzinho, mas Deus aceita o simples louvorzinho. Tem vários íons bonitos aqui que eu vou louvar, né? Esse aqui é bem pequenininho, ó. Eu não sei a letra dele, o ritmo dele. Mas eu vou louvar aí mais uns íons. Tem bastante aqui, ó. Tem quantidade. Amém, meus irmãos? Então, não sei se gostaram. Deixe escrito aí nos comentários se gostaram do meu louvorzinho. Porque o nome do vídeo aí, do canal é oração e... É palavra e oração, né? Mas é louvor também, né? Eu não vou ter louvor porque é pra não ficar muito grande. Já troquei duas vezes o nome dele. Eu não vou trocar mais, porque as pessoas não estão achando aí o meu canal. Qualquer coisa, se não acham o meu canal, é só digitar aí, né? Oração e... Oração e... Palavra e oração, né? O que acham? O que acham? O meu nome é Elbi Munhoz. Eu acho que não tá aí embaixo, né? Eu tirei o meu nome também. E... Irmã Elbi Munhoz, que era antes, né? Você que já é escrita o antigo, já conhece. Né, gente? Então, se você não achar meu canal aí, é só digitar, né? Irmã Elbi Munhoz, palavra e oração. Aí você acha. Mas não é difícil. Se você já se inscreveu, vai aparecer aí pra você o vídeo no YouTube. Amém? Então tá ok. Vou fazer uma oração. Agora tô orando pra todos os enfermos, os inscritos. Poderoso Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estou, noutra presença, Pai, te agradecendo, meu Pai, por todos os inscritos novos, inscritos antigos. O Senhor tá enviando todos os inscritos, Pai. Que eles venham permanecer no canal, Pai querido. Ó, Pai amado, Pai querido, abençoa todos os enfermos. Pai, visita todos os enfermos. Coloque um anjo ao redor de cada um, coberto com o teu sangue, com o teu modo sagrado, a todas as famílias, a todos os enfermos, Pai. Se tiver alguém aqui que tem alguém com coronavírus, com algum tipo de enfermidade, meu Pai, que venha ser curado, no poderoso nome de Jesus, visita todos, Pai. Acampa os seus anjos ao redor de cada um. Guarda e proteja todos, Pai. Livrando de todas as amadilhas de Satanás, Pai, no poderoso nome de Jesus. Te agradeço. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Então, vou terminar o vídeo pra não ficar muito longo. É isso aí. Por hoje é só. Eu vou brevemente, quase todos os dias eu faço um vídeo diferente, né? Às vezes é uma palavra, às vezes é um louvor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você. Você que ainda não aceitou o seu Jesus, aceite e entregue a sua vida para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Tá? Que Jesus está voltando. Prepare o seu coração. Prepare a sua família. Reúne a sua família. Faz a oração em casa. Ore três, quatro vezes o dia, se for possível. Né? Você aí, casal, faz a... Une a família. Dá as mãos. Ore dentro de casa, né? Abençoa a sua casa. Use a sua fé. Tá entendendo? Abençoa a sua casa, né? Pede pra Deus abençoar. Derramar a presença dele. Canta um hino de louvor. Lê uma palavra. Né? Você sabe ler. Lê uma palavra com a família. Mesmo que você não entenda. Faz um culto em casa. Você casal, reúne a família, os filhos, bota tudo sentado aí e faz um culto. Tá entendendo? Um ora, o outro lê a palavra, o outro canta um louvor. E é isso aí. Busca a presença de Deus e tá o culto feito. Deus, ele aprecia esse culto feito em casa. Né? Com a família. Né? Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, tá? Fique com Deus. Não fique triste, angustiado, com depressão. Devido a esses problemas todos no mundo aí. Não fique assim. Se apegue com o seu Jesus que ele vai te dar força. Amém? Deus abençoe você. Não fique assim. Não fique aí. Não fique assim.